Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje é um pão de ló. Então vamos aos ingredientes. Tenho aqui 250 gramas de açúcar, 8 ovos. Vou bater na batedeira por 10 minutos. Coloco aqui a minha... vou meter os 8 ovos. Os 8 ovos estão à temperatura ambiente, tá? E vou colocar aqui o açúcar, que são os 250 gramas. Vou levar a bater. 10 minutos passaram. Agora vou peneirar 220 gramas de farinha com uma colherzinha de chá de fermento. E agora vou aqui mexer para levar... entretanto o meu forno já está a cacer a 180 graus. Foi por 45 minutos que este pão de ló foi a assar. E agora eu faço, para não deixar cair muito os ovos que estivem a bater com açúcar, eu vou fazendo estes círculos para misturar muito bem a farinha. E já tenho aqui ao lado uma forma untada e vai ao forno. É simplesmente só estes ingredientes que leva. Fica um pão de ló delicioso, maravilhoso, para acompanhar seja com o que for. Eu decidi fazer hoje uma receita muito, mas muito simples. Tenho aqui uma forma untada, vou colocar e vai ao forno. Esteve 45 minutos a 180 graus. Vou colocando dos dois lados. E foi assim que eu fiz o pão de ló. E acreditem que é uma receita muito, mas muito bom para acompanhar com o chá, para acompanhar com um cafezinho. Fiquem até o final do vídeo e que vocês vão ver como ele vai ficar maravilhoso. E é muito, muito fácil. Entretanto, rebelo-vos-lhe um segredinho. Porque é que o pão de ló não baixou, não caiu. Então, entretanto, vocês vão ver porque é que isso aconteceu. Já em seguida vou-vos contar. E agora, vem ao forno. A 180 graus. Por 45 minutos. Duas ou três palmadinhas aqui na... O meu pão de ló esteve, depois dos 45 minutos, eu deixei 15 minutos no forno, tá? Para ele não abaixar. Este é o segredo. E fica assim, maravilhoso. Tirem-lhe só esta parte aqui, porque eu acho que... E fica assim, alto, grande, bonito. E agora, se vocês quisessem, eu poderia meter aqui uma cobertura de chocolate e ele ficava lindo. Mas decidi partir aqui uma fatia, para vocês verem como ele fica tão, mas tão fofinho. Acompanhado com chá. A ver uma série, diga lá se não é mesmo maravilhoso. E aqui está, uma fatia maravilhosa deste bolinho que eu fiz hoje. O meu pão de ló. E agora sim, despeço-me de vocês, um biguijinho. Fiquem todos com Deus. Vocês sabem que eu volto amanhã com mais uma receita. E sabe-se lá qual receita eu vou trazer amanhã. Fiquem à espera. Eu venho aqui mostrar-vos muitas e muitas receitas fáceis, práticas e muito simples. Então, até amanhã. Tchau. Tchau.